Fala galerinha do canal Júlio Costa Pena Estrada como é que vocês estão pessoal tá tudo tranquilo tá tudo beleza tá tudo certo com vocês? Bom, sou Júlio Costa criador de conteúdo aqui do YouTube onde nós sempre estamos postando aí algumas informações relacionadas ao mundo rodoviário pessoal bom estamos aqui na cidade de Presidente Prudente né e eu vou trazer um vídeo curto e rapidinho aí pra você está sabemos que a empresa aqui ela tem muitas linhas ainda para serem liberadas e foi soltada nas redes sociais da empresa para quem não sabe a linha São Paulo a Curitiba na verdade galera é esclarecer essa questão aí algumas pessoas vão me perguntar quando vai começar pelo que me falaram é agora em março mas ainda não é uma coisa muito certa então vamos aguardar um pouquinho só que essa sessão não é uma linha tá é uma sessão da linha Goiânia Porto Alegre que a empresa ela ganhou inclusive tem uma época que foi suspensa e aí a Damantina conseguiu reverter essa questão né vocês acompanharam essa questão que foi uma ação movida pelo grupo JCA entre Belo Horizonte São Paulo Guanambi é Campo Grande Rio de Janeiro aí outras linhas aí também que é para conseguir reverter entre elas a linha Goiânia Porto Alegre né que ainda não iniciou aliás ela começou teve um dia que ela começou a rodar porém uma ação aí da Contígio que a Contígio também entrou né para tirar essa linha e aí foi deu para aí com a volta das outras linhas essa também acabou sendo ativado tá então essa é uma sessão tá da linha Goiânia a Porto Alegre segundo algumas informações é a empresa vai começar assim com a linha meio fatiado até chegar carro essas questões aí tá também tem a linha Florianópolis São Paulo que também faz parte dessa sessão e parece que Porto Alegre São Paulo e tem a sessão que vai sair de Goiânia até São Paulo pelo que me informaram aí tá aí eu não sei quando começa né tudo depende aí de carro planejamento dos guichês motoristas né mas a princípio o projeto seria esse que eu estou falando para vocês então vamos aguardar um pouquinho aí né então mais uma linha aí que vai começar em breve como sessão São Paulo a Curitiba né assim mais uma opção aí para quem quer viajar entre os dois municípios o restante da minha aí vai ser ativado aos poucos e algumas fotos aqui por enquanto a boato né não posso dar certeza para vocês mas parece que a da Martina tá vendo 30 ônibus aí eu não sei se é novo se é usado eu não tenho essa informação ainda mas parece que que vai não tem 30 veículos aí se são novos ou não aí eu já não sei dizer para vocês tá mas vamos aguardar para ver o que que a empresa ela tá trazendo aí conforme eu ficar sabendo de alguma coisa aí a gente traz para vocês beleza forte abraço estamos juntos só para esclarecer esse ponto aí para vocês e eu fui galera